Música O programa Viva Bem está no ar. Bruno Maciel, no quadro Engravida, explica como se trata dos miomas, um problema que incomoda muitas mulheres. E a dica de hoje vai ser para trabalhar perna e bumbum. Eles são muito simples, fácil de fazer em casa. E o Viva Bem está só começando. Música 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 Bom dia, eu sou a Emanuele Ramos, professora da Academia Curves. E a dica de hoje vai ser para trabalhar perna e bumbum. Eles são muito simples, fácil de fazer em casa a qualquer hora do dia. O agachamento. Você vai afastar as pernas, empinando o bumbum para trás. Você vai descer devagar e vai subir. Desce jogando esse bumbum lá para trás devagar e sobe. Tá? Esse exercício nós vamos trabalhar a parte do bumbum e a parte da coxa. Exercício muito fácil e simples. Podem fazer sequência de 3 de 12, 3 de 15. Ok. E uma outra variação do agachamento que nós podemos fazer para trabalhar a parte anterior, de dentro e a de fora da coxa, é com os pés para o lado de fora. Estilo bailarina. Afasta as pernas, pontinha do pé para o lado de fora. Mesmo exercício, bumbum para trás, desce e sobe. Desce devagar e sobe. Mesma coisa, bumbum, parte de dentro e parte de fora da coxa. Exercícios muito fáceis de fazer e que dão um resultado excelente para a mulherada. Meninas, vamos para o certo e errado. Primeiro, o certo. A postura tem que estar reta, tá? Quando descer, repara o joelho. Ele não passa do pé. É só jogar o bumbum para trás, que esse joelho ele vem para trás também. Tá? A coluna, ela desce reta e sobe reta. Tá? Quem tem problema na coluna, pode fazer? Pode. Não vai estar sobrecarregando a musculatura, tá? Da coluna de vocês. Não tem sobrecarga nenhuma, então vocês podem fazer. Ah, quem tem problema no joelho, pode fazer? Pode. Quem tem problema no joelho, só não precisa ir até o chão. Tá? Vai até a metade e volta. Até a metade e volta. Só não precisa descer. Se você não tem problema na coluna, não tem problema no joelho, não sente nenhuma dor, você pode ir até embaixo. Tá? O certo e errado do segundo exercício. O certo, as pontinhas do pé para fora, tá? Bumbum empinado, coluna reta. Você desce e você sobe. Você desce e você sobe. As pontas dos pés para fora, deixa que nem uma bailarina mesmo. Desce devagar e sobe rápido. Tá? Mesma coisa. Quem tem problema no joelho, quem tem problema na coluna, pode fazer o exercício tranquilamente, que você não vai estar sobrecarregando nem a coluna, nem o joelho. Só prestar atenção no joelho para quem tem problema, tá? Para não descer até o chão. Vai na metade do exercício e volta. Na metade e volta. Ah, errado. Mesma coisa. O joelho indo muito para frente, você percebe que a perna dela até treme. Tá? Ela não tem equilíbrio, ela não consegue fazer o exercício corretamente. E a coluna também reta. Ela, se ela for muito para frente, você vai beijar o chão e corre o risco de você se desequilibrar e cair mesmo. Tá? Então, prestem atenção. Joelho para trás da linha dos pés e coluna sempre reta. E o errado, tá? O joelho para frente, até porque você fica sem equilíbrio. É só prestar atenção. Se o joelho passou da linha do pé, você fica sem equilíbrio, você não consegue fazer o exercício. Tá? E a coluna, ela não vai para frente. Você não vai beijar o chão. Ela desce reta e sobe reta. Se você está indo com a cara direto para o chão, você já sabe. Estou fazendo errado. Essas foram as nossas dicas de hoje. Até o próximo quadro com mais exercícios e mais dicas. E no próximo bloco, no quadro Engravida, mitos e o tratamento. De um problema que incomoda muitas mulheres. O mioma. É já já aqui no Viva Bem. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bastante comum nas mulheres. E bastante interessante também. São os miomas uterinos. E o que vem a ser os miomas? Bom, mioma é um tumor benigno, originário do músculo do útero. Quando a gente ouve falar em tumor, a gente já se assusta logo pensando que é alguma coisa relacionada com câncer. Mas na verdade, em medicina, tumor representa qualquer multiplicação celular, seja ela ordenada ou seja ela desordenada. Seria um crescimento celular anormal. No caso do mioma, da musculatura do mioma, da musculatura do útero. Então, como ele é um tumor benigno, ele tende a fazer sintomas apenas locais. Sintomas apenas relacionados ao útero e aos órgãos vizinhos do útero, quando ele está comprimindo esses órgãos. Nada a ver com câncer, que tem metástase e disseminação à distância. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é isso. Mioma, a princípio, e a grande maioria deles, não tem nenhuma relação com câncer. A degeneração cancerosa do mioma representa uma minoria de aproximadamente 0,3% de todos os miomas. E o que as mulheres sentem quando elas têm o mioma uterino? Na maioria das vezes, não sentem nada. A grande maioria dessas mulheres, esses miomas, eles são detectados pelo exame ginecológico de rotina ou, às vezes, pelo ultrassom transvaginal, que já está incluído atualmente na rotina ginecológica da mulher. Então, através do ultrassom transvaginal, às vezes, a mulher detecta o mioma, não sente nada. E esses miomas são super fáceis de conduzir, super fáceis de manejar. Teoricamente, não precisam fazer absolutamente nada quando ela não sente. Nas mulheres que sentem alguma coisa, e esse alguma coisa representa principalmente o sangramento uterino, menstrual ou intermenstrual, ou seja, sangramento uterino menstrual, aquele que aumenta os dias de menstruação da mulher, ou aumenta o fluxo diário de menstruação. A mulher costuma falar que estava usando mais absorvência do que ela deveria usar, do que ela usava antigamente, ou ela está falando que os dias se estenderam. Eu menstruava 3, 4 dias, hoje eu estou menstruando 15. Outra é o sangramento entre as menstruações. Eu estou menstruando 2, 3, 4 vezes por mês. Isso tudo pode chamar atenção para o mioma. Outro sintoma são os sintomas compressivos do mioma, que seria o quê? Disfunção da bexiga, você começa a urinar mais frequentemente. Disfunção do intestino, você começa a defecar mais rapidamente, ou ter alterações do hábito intestinal. Dor abdominal, dor pélvica, essa está intimamente ligada ao tamanho do mioma. Quando o mioma é muito grande, ele costuma dar dor. E muitas mulheres referem esse sintoma, que deve ser valorizado pelo ginecologista. Como a gente faz o diagnóstico desse mioma? Os miomas uterinos têm uma classificação, tem os tipos de miomas. Essa classificação está intimamente ligada à sua localização dentro do útero. Então, eles podem ser submucosos, ou seja, dentro da cavidade uterina, dentro da onde o neném vai ser formado, vai ser gerado. Por isso, esses miomas têm que ter um cuidado bastante especial, e às vezes, na maioria das vezes, serem retirados, quando descobertos, antes de uma gravidez, na mulher que está programando e engravidar. Os intramurais, que são no meio da parede do útero, esses são os miomas que são os mais frequentes, e que às vezes eles também comprimem a cavidade uterina, às vezes eles também comprimem o endométrio, aonde o bebê vai se implantar. Podem representar alguma coisa com relação à infertilidade, principalmente quando eles são maiores que 4 centímetros. E tem os miomas subserosos. Esses, aparentemente, não têm muita importância em termos de infertilidade, mas na sintomatologia da mulher, ele pode ter importância, porque eles que estão mais perto da saída do útero, da serosa do útero. Então, se eles forem grandes, eles podem comprimir a bexiga, podem comprimir o intestino e dar aqueles sintomas que a gente falou anteriormente. Como a gente faz para tratar uma paciente que tem mioma uterina? A gente tem que examinar ela e tem que dar uma olhada nesses exames laboratoriais e classificar, valorizando as queixas da paciente. Uma paciente que não sente nada, normalmente a gente vai fazer um tratamento super conservador, com acompanhamento ginecológico rotineiro e ultrassonografia anual. Uma paciente que está querendo engravidar e, porventura, não tenha descoberto alguma causa, e a gente conseguiu detectar um mioma submucoso ou mesmo um mioma intramural comprimindo a cavidade, esse mioma pode ser representativo de uma causa dessa infertilidade da mulher. Ele tem que ser abordado de alguma maneira, seja via esteroscopia, que é um exame que entra na cavidade do útero, dentro do útero, para poder fazer a retirada desse mioma, que seria uma esteroscopia cirúrgica, seja via laparotômica ou laparoscópica, que seria para a retirada desses miomas intramorais que estão dentro da cavidade uterina. A cirurgia, ela é preconizada, ela é o método mais utilizado hoje no Brasil e até no mundo. A cirurgia para a retirada dos miomas ou mesmo a cirurgia para a retirada do útero, quando a paciente tem muitos miomas espalhados por todo o útero. A cirurgia deve ser analisada com bastante parcimônia com relação à paciente que quer ter filhos. Então, nessa paciente que está desejando constituir família e que ainda não tem filhos, a cirurgia pode ser o último método de escolha para tratamento. A cirurgia seria a miomectomia ou a esterectomia, que é a retirada total do útero. Na paciente com infertilidade, normalmente, o que a gente faz? A gente propõe um tratamento que está chegando agora, mas já está adquirindo bases científicas e bases concretas na medicina, que seria a embolização dos miomas. O que é isso? A embolização dos miomas é a introdução, via um cateter, de pequenas esferas com conteúdo de material biológico para poder fazer a oclusão das artérias que nutrem aquele mioma. Então, o que vai acontecer? Através de uma técnica de radiologia intervencionista, eles introduzem essas microesferas e ocluem esses vasos que vão alimentar o mioma, fazendo com que o mioma padeça. O mioma sem vaso de sangue, sem alimentação, sem nutrição, o mioma morre. O mioma se restringe apenas àquela única célula que ele originou. Isso é um tratamento super moderno e super preconizado, especialmente na paciente que, por acaso, não quer retirar o útero no primeiro momento, porque o útero tem aquele apelo, inclusive, psicológico para a mulher. A mulher se sente mulher pelo fato de ter o útero. A mulher tem os componentes da estática pélvica, ou seja, as localizações da pélvica estão todas praticamente dependentes do útero e dos ligamentos uterinos. Então, a retirada do útero pode ocasionar alguns problemas com relação à bexiga baixa, por exemplo. E outros fatores relacionados também à própria cirurgia. A cirurgia é uma incisão, então ela é invasiva. A recuperação da paciente é mais prolongada com relação ao procedimento que seria minimamente invasivo, que seria a embolização. Então, a embolização está chegando e a embolização está sendo aprovada para ser, inclusive, realizada via SUS. E mesmo não sendo realizada via SUS, não é um procedimento considerado tão caro. É um procedimento super ambulatorial e promissor, especialmente na paciente que quer engravidar ainda tendo os miomas uterinos. Bom, então a dica que nós temos a dizer para vocês, mulheres, é que procurem o seu ginecologista e não se assustem se vocês tiverem um diagnóstico de mioma uterino. Metade das mulheres em idade reprodutiva tem mioma uterino. E grande parte delas não tem sintomatologia nenhuma, não tem por que tratar. Cada caso é analisado especificamente. Bom, então a dica que nós deixamos para vocês é que não se assustem com o diagnóstico de mioma. 50% das mulheres em idade reprodutiva, entre os 15 e 45 anos, vão apresentar mioma, pelo menos um mioma, ao longo de sua vida. E grande parte dessas mulheres, elas não precisam de tratamento invasivo nenhum. Apenas uma consulta ginecológica de rotina e acompanhamento ultrassonográfico. Eu espero ter sido esclarecedor ou pelo menos alertado a população a respeito da importância dessa doença chamada mioma uterino. E qualquer dúvida, estamos aqui para esclarecer também. Forte abraço. Bom dia. Forte abraço. É desestressante, relaxante e superindicada para quem sofre de dores no corpo. A massagem é uma técnica muito antiga e que vem sendo melhor estudada, novas manobras incorporadas. O resultado é ampliação da técnica até em ambientes de trabalho. Especialistas já confirmaram que a massagem aumenta a produtividade, ideal para aliviar as tensões dos dias cada vez mais corridos. Muito, muito indicada. A pessoa que faz uma massagem volta para fazer várias porque se sente super bem, alivia toda a tensão, se sente bem mesmo. É mais indicado para quem? Para dor muscular, para insônia, para relaxar, para cefaleia, para dores lombares, dores torácicas. Enfim, a massagem em si é um remédio para tudo, para a mente, para o coração, para a alma. Claro que nem todos podem receber massagens. Pode fazer no momento a pessoa terminar de almoçar, pode ter uma indigestão, passar mal. Pessoas com hipertensão grave não pode, pessoas com casos de câncer grave não pode. E cuidado com os falsos profissionais. A manobra feita de forma errada pode comprometer a saúde. Procure uma boa clínica e aproveite para relaxar. Vale a pena. O resultado é bom e barato, porque também você não toma muito do seu tempo. Rapidinho, você faz uma massagem, pode voltar ao trabalho. Relaxante. É relaxante. É compensador. É relaxante. É relaxante. O programa de hoje fica por aqui. No mês de junho tem novidade no Viva Bem. Aguarde! A CIDADE NO BRASIL Música